Nunca recebeu uma mensagem de recrutador ou fazem muitos meses que você não recebe nada? Veja quatro erros que estão fazendo o seu currículo ficar invisível para os recrutadores. Antes de tudo, eu quero dar crédito para duas pessoas que me motivaram a fazer esse vídeo e eu peguei muitas dicas dessas pessoas que já estão nesse lado do recrutador, que é a Carol, muito designer, e a RH, com Gabi. Se você conhece essas pessoas, faça esse vídeo e chegar até elas também. É bizarro o que eu vou te falar, mas você sabia que o teu currículo pode não estar sendo visto para um recrutador só pelo formato que você salva o teu currículo. Bizarro, mas é verdade. Então você pode estar cometendo alguns erros sem nem perceber, porque a gente não é avisado sobre essas coisas. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo já fez teu currículo com muito carinho, com muito cuidado, enviou dezenas ou até centenas de propostas e as empresas não te mandam nem a merda. O problema é que tem um robozinho chamado ATS, que é um sistema que analisa currículos, que ele nada mais é do que um robô, e o robô comete falhas, e às vezes ele não consegue ler direito alguma coisa. Então tem algumas boas práticas que podem te ajudar a melhorar essa leitura para as empresas que utilizam esse sistema, que hoje são várias. Pare de salvar o seu currículo em PDF e comece a salvar em DOC. Esse é o primeiro erro que pode estar bloqueando o teu currículo de ser visto pelas empresas. Muitos desses sistemas ATS não fazem uma boa leitura de currículos em PDF. Sempre salva o seu currículo em DOC ou DOCX para garantir que esses robôs de ATS consigam fazer uma boa leitura do teu currículo. A falta de uso de verbos de ação no teu currículo pode estar fazendo ele se tornar invisível para os seus recrutadores. Esse é o segundo erro que as pessoas cometem nos seus currículos. Ao invés de dizer, fui responsável por uma equipe, coloque, liderei uma equipe. Esses robôs de ATS que analisam currículos, eles adoram verbos de ação, pois eles procuram por palavras ativas. Como por exemplo, liderar, gerenciar, executar, finalizar. Se você ainda utilizar um resultado específico, aí que ele vai gostar mesmo. Por exemplo, liderei uma equipe de design e melhoramos a produtividade em 30%. E se você adicionar resultados específicos ainda, após essas frases com verbo de ação, aí ó, chuchuzinho. Como por exemplo, liderei uma equipe de design e reduzimos os custos da empresa em 30%. Nossa! Perfeito. Se você puder provar isso. Você pode estar invisível para os seus recrutadores só porque você não troca a foto do teu LinkedIn. Sabia disso? Se você ficar muito tempo sem trocar foto, sem atualizar a foto do teu LinkedIn, o algoritmo dele pode estar te empurrando lá para o final da pesquisa. Fotos mais recentes têm a oportunidade de aparecer primeiro nas buscas. Mas já vou te avisar, não adianta você ficar trocando uma foto pela outra só tocando o nome do arquivo que não vai adiantar. É trocar a foto mesmo. Atualize com uma nova imagem. Você sabia que a tua falta de conexão entre pessoas no LinkedIn pode estar te tornando invisível para os recrutadores? Sim, é um erro você ter poucas conexões no LinkedIn se o teu objetivo é ser encontrado por recrutadores. Quando os recrutadores fazem uma busca específica para uma área, as conexões de primeiro grau e segundo grau são as primeiras que vão aparecer. Conexões de primeiro grau são conexões diretas entre uma pessoa e outra. Conexões de segundo grau é quando você não conhece diretamente a pessoa, mas você conhece diretamente alguém que conhece ela. Então esses dois graus de conexão são muito importantes. Ou seja, quanto mais conexões você tiver, maior a chance de você ser encontrado. Mas não é se conectar com qualquer pessoa não. É se conectar com pessoas da sua área, se conectar com recrutadores também. Porque às vezes a recrutadora não te conhece, mas a recrutadora que ela conhece, te conhece. Entendeu? E só de você ter essa conexão, você já vai aparecer na busca dela. Eu não lembro se foi a Carol ou a Gabi do que eu falei no começo do vídeo, mas uma delas que deu essa dica. Acho que foi a Gabi que falou do RH com Gabi. Ela falou assim que conexão de terceiro grau, às vezes o recrutador vai na centésima página, na centésima página, e não encontra a pessoa de terceiro grau. Só pra você ter uma noção. Porque esses recrutadores têm muitas conexões. Então se você não recebeu até hoje uma mensagem de um recrutador pedindo pra você se candidatar pra alguma vaga que se conecte com a dele, com certeza essas dicas vão aumentar as chances disso acontecer. Lembre-se, o primeiro passo pra você ser encontrado é você ser visto. Então uma dica extra, não deixe de ser ativo no LinkedIn. Compartilhe as coisas que você tá aprendendo, compartilhe as coisas que você tá fazendo. Inclusive vou deixar aqui no topo um vídeo que eu falo só de dicas de LinkedIn também, que vai te ajudar a se conectar com essas dicas daqui hoje. Se esse vídeo foi importante pra você, eu vou te pedir algumas coisas. Primeiramente, um like, né? Um likezinho, ó. Só de eu ter falado já deu tempo de clicar. Se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo pras pessoas que você conhece que tão buscando vagas. Compartilhe essa dica aqui lá no LinkedIn. Sabe por quê? Porque tem muita gente que você conhece que tá procurando uma vaga nova, mas não tá querendo falar. Você talvez nem saiba. Mas só de você compartilhar vai tornar você visto por tá trazendo conteúdo de valor. E talvez ela vai encontrar esse conteúdo e vai falar Nossa, eu tô precisando mesmo mover essas dicas. Então você acaba ajudando indiretamente. Caso você precise de uma mentoria focada em LinkedIn e você encontrar novas vagas, fale comigo através do link do metodonagol.com.br que lá tem meus contatos. Beleza? Um beijo, um queijo. E até a próxima.